Olá, cá estamos de novo consigo, depois de duas semanas de ausência em que estivemos em Cabo Verde, a cobrir os eventos, particularmente deste mês de janeiro, 13 de janeiro, 20 de janeiro. Uma semana de atividades foi programada para assinalar precisamente as duas datas. Um vasto programa foi elaborado para assinalar o Dia dos Irais Nacionais, uma data que a Câmara da Praia se juntou para também comemorar o 13 de janeiro, Dia da Liberdade e Democracia. Sim, nós já estamos a fazer essa celebração através de uma corrida, que chamamos de Corrida da Liberdade, que este ano está integrado dentro do programa com os cometentes de liberdade à pátria para também comemorarmos o dia 20 de janeiro, Dia dos Irais Nacionais. Acho que a ideia foi muito boa, nós temos uma corrida que sempre fazemos e que este ano homenageou também o José, o Paterra Negra. Uma corrida que normalmente participam, portanto, milhares de pessoas e queremos, por um lado, homenagear a todos que têm estado a lutar pela liberdade e pela independência de Cabo Verde, mas também ao mesmo tempo promover o atletismo, porque pensamos e sabemos que em Cabo Verde temos muitos jovens com muita potencialidade e achamos que é uma forma de massificar o atletismo. Nós temos corrida de júnior, de sénior, de masculino e feminino, temos também veteranos e temos também paralímpicos. Portanto, é muita gente na rua a correr para a independência e a liberdade, é muito interessante e tem sido, portanto, uma corrida com muita participação. Corsinho Tolentino, na qualidade coordenadora das atividades, levadas a cabo pela Associação dos Competentes da Liberdade à Pátria, fez-nos o resumo das atividades que recordam o desaparecimento físico da Milqueira Cabral por ocasião do 20 de janeiro, aqui em retrospectiva. A linha de fundo, ou o objetivo principal desta semana de atividades, é juntar duas datas que são importantes para o povo de Cabo Verde, isto é, o 13 de janeiro à data de 20 de janeiro, que, por razões diferentes, são complementares e dizem respeito à nação cabo-verdeana. Portanto, é que juntamos 13 a 20. Quais são as principais atividades da semana? Em primeiro lugar, temos esta exposição, que é experimental, mas que despertou grande interesse, na medida em que reúne obras dos combatentes da liberdade da pátria, em termos de livros, em termos de música, em termos de pintura, em termos de bordados, etc. Portanto, várias formas de expressão artística por combatentes da liberdade da pátria. A segunda ação, muito importante, é um fórum a realizar no dia 17, sexta-feira, dia 17 de janeiro, na Biblioteca Nacional, um fórum, a geração da independência e o futuro de Cabo Verde. Esse fórum tem a característica de ser protagonizado exclusivamente por jovens nascidos nos anos 70 e 80, por conseguinte, a geração da independência, que vão dizer o que é que receberam como herança, o Estado de Cabo Verde soberano, como é que esse Estado tem evoluído e o que é que pretendem fazer desse Estado. Por isso é que dizemos que o fórum é uma das atividades mais importantes. Depois tinha uma terceira atividade que tem um valor simbólico muito grande, é que no dia 20 de janeiro, nós, os combatentes da liberdade da pátria, vamos homenagear, vamos reconhecer sete veteranos da luta de libertação nacional. Esses sete veteranos são pertencentes a várias sensibilidades da luta clandestina, dos preços políticos, dos combatentes de arma na mão, dos combatentes na clandestinidade, na emigração. Reúne, digamos, é uma mostra de sete veteranos da luta de libertação que vai representar todos os colegas e receber esse reconhecimento. Só para dar um exemplo, nesse grupo nós temos, desde a Amélia Araújo, a Dulce Duarte, a José Leitão da Graça, a Juvencio da Veiga, etc. Portanto, são sete que procuram representar todos os segmentos da sociedade cabo-verdeana e todas as formas de luta que foi necessária para a independência de Cabo Verde. Vou ser breve, só para dizer que neste 20 de janeiro de 2014, em que celebramos o 41º aniversário do desaparecimento físico de Amílcar Cabral, honramos a memória daqueles que antes e após ele perderam a vida ao lutarem denunadamente pela independência de Cabo Verde. e neste dia cabe-nos a subida honra de, em nome da ACOLPE, prestar uma homenagem merecida às mulheres e homens, hoje, veteranos, veteranas e veteranos da Casa de Liberdade, que souberam iluminar o caminho aos mais jovens e ainda hoje conservam vivo o facho da liberdade. Com esta ação, queremos também transmitir à geração atual o sentimento de respeito e admiração que temos por todos aqueles que um dia lutaram e lutam para que este país, que veio do nada, se tornasse num cantinho de desenvolvimento e progresso. mas o desenvolvimento terá que ser erigido passo a passo por todas as gerações do presente e do por vir. A nossa geração orgulha-se de ter passado o testemunho às gerações mais novas, mais jovens e desejar que levem a cabo o sonho, que agarrem o sonho de Cabral e levem Cabo Verde para o futuro desejado. Amém. Amém.